Olha só pessoal, boa noite, estou chegando nessa noite super especial e vocês que estão aí conectados junto conosco, hoje vai ter muita música, o que será que esse piano lembra? Eu acho que vocês já estão lendo aqui atrás de mim, hoje nós vamos reviver os sucessos dele que é ícone da música, Elton John e eu estou muito feliz, quero agradecer aqui a oportunidade, você que está aqui ligadinho, conectado junto conosco, já aproveita, já manda essa live para todos os seus amigos, hoje tem música boa demais, eu que sou fã número um do Elton John, hoje nós vamos aqui a brilhantar essa noite, daqui a pouco está chegando aqui esse artista maravilhoso que eu conheci também e ele canta, viu gente, ele canta demais, ele canta e vocês vão ficar emocionados, porque ele é sensacional, eu vou chamar para vocês, vem comigo, Elton John, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 gente trabalhou muito para me trazer até aqui e eu estou muito feliz. Esse é o nosso primeiro show efetivamente de estreia depois de um ano e meio com a pandemia chegando e tudo mais. Então é uma noite muito especial. Espero que vocês curtam aí de casa. E eu estou com uma convidada muito especial que está apresentando essa live para vocês. Eu queria que a Flavinha Cheirosa chegasse para cá e falasse um pouquinho sobre esses apoiadores. Mas que delícia ouvir você, Rafael. Obrigado, Flavinha. Estou aqui emocionada. Que banda maravilhosa. Boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigado. Boa noite, gente. Estão gostando? Se estão gostando, já aproveita, já manda o link para todos os seus amigos porque olha, Rafael Dentini arrasa aqui no cover do Elton John. Ou eu estou errada, Rafa? É isso aí. Está certíssima. Muito bem, muito bem. Mas vamos agradecer agora aos nossos apoiadores, ao Serginho Reis e ao Estúdio Live por esse espaço maravilhoso. Olha, gente, olha que estrutura fantástica com equipamentos de excelência e pessoas aqui, ó, super especiais, viu? Não é isso, Rafa? É isso aí, gente. Muito bem, ó. São perfeitos em tudo que eles fazem, ó, e nós estamos muito orgulhosos e felizes com a parceria. Não é verdade, Rafa? Rafa, você está muito chique hoje, viu? Segura aí, segura aí, porque olha só, quer seguir o Serginho Produções? Ó, aproveita, o Instagram deles é Serginho Reis Produções. Marcou aí? Bora? Agora vamos falar aqui da Vacari VC Eventos. São mais de 15 anos atuando no ramo de gastronomia, é verdade. A Vacari, ela vem proporcionando jantares, recepção com pizzas, paedias, carnes, massas, feijoadas e, ó, muito mais. Pessoal com excelência, um serviço super justo e com investimento pequenininho, viu? Ó, uma festa perfeita pra você, ó. Quiseram, ó, acesse também lá o Instagram deles, segue, aproveita, vacari.vc. Mais um apoio aqui é a Golden Prime, ó, desde 1974, segura aí, hein? oferece uma grande variedade de produtos como castanhas, nozes, amêndoas, amendoins, diversos produtos gostosos. Gente, tem frutas secas e, entre outros grãos. Eu já experimentei ali, viu? Tava uma delícia. E o mais importante, com a mais alta qualidade e também um atendimento diferenciado. Experimente esses produtos e sintam a diferença. Quer conhecer? Segue eles lá no Instagram, golden__prime__alimentos. Uma delícia, viu? Experimentei ali. Você experimentou, Rafa? As amêndoas ali? Eu experimentei. Olha, uma delícia. E eu devo dizer que eu quero levar um pouquinho pra casa porque eu quero continuar experimentando depois. E agora vamos no mais importante. Todos nós aqui, ó, a equipe Flavinha, o Rafa, a banda, todos nós, estamos sendo testados aqui por Covid-19. Por isso que nós estamos sem as nossas máscaras. Tudo graças aos nossos parceiros da Sincromed. Eles desenvolvem exames nas áreas de análises clínicas e toxicológicas. E fazem também, ó, um time formado por profissionais biomédicos, médicos especialistas em fonoaudióloga, psicóloga, e além de uma equipe técnica de laboratório. Quer conhecer eles? Acesse o site aí, ó, www.sincromed.com.br. E, Rafa, e agora? Quero ouvir você. Bora lá? Bora lá. Bora continuar? Rafa Dentini, Elton John Coover. E essa próxima música é uma música, é uma dos primeiros sucessos de Elton John, de 1971, e remete a quando ele foi para Los Angeles a primeira vez, onde tudo começou. Tiny Dancer. Blue Jim Bell Bell I lay laid down Sims just for the bang Pretty eyes Pirate smile Mary Emile's like a man Ballerina They must have seen her Dancing in the sand Now she's in me Always with me Tiny Dancer in my hand Jesus free Hot in the stream And then Because I'm for gone Turning back She just laughed The boulevard Is not that bad Yellow man It makes you stand In the hand In the hand it's all young Looking on She sings the song Now won't you know That you should hunt But I feel so real Lie here With no one near I'll lose And you can hear me When I say Stop me Slowly Slowly Hold me close That tiny Dancer Count the headlights On the highway Lay me down And she's a man And she's a man And she's a man You had a busy day Today Hold me close A tiny dancer Count the headlights On the highway Lay me down And she's a man And she's a man And she's a man And she's a man Baby And I And she's a man manifest Música Ballerina, oh I must have seen her She is dancing in the sand Now she's in the air I raise her with me And I need that so in my head But I feel so real Lying with no one here I'm here And you can hear me When I say it's not blue No need I'm a closer, tiny dancer Count the headlights on the highway Lay me down and shoot the lemon Had a busy day to play Hold me closer, tiny dancer Find the headlights on the highway Lay me down and shoot the lemon Had a busy day to play What I say it's not blue 呼吸 the race You can hear me I say I tell you I tell you Not Sarah Look at herself And you're as curious as parents Essa próxima música, ela é uma das mais famosas do Elton John. E ela ficou muito famosa ultimamente por causa do filme, que tem o mesmo nome. Espero que vocês gostem. Chama Rocket Man. She packed my bags last night, brief flight. Zero hour, nine a.m. I'm gonna be high, as if high by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space. I'm such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around, I've got to find. I'm not a man, I think I am at home. No, no, no. I'm a Rocket Man. I'm a Rocket Man. I'm burning out of screws, I'm very long. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around, I've got to find. I'm not a man, I think I am at home. No, no, no. I'm a Rocket Man. I'm a Rocket Man. I'm burning out of screws, I'm very long. Mars and the kind of blaze to raise a king. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them, if you do. And all the silence, I don't understand. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around, I've got to find. I'm not a man, I think I am at home. No, no, no. I'm a Rocket Man. I'm a Rocket Man. I'm burning out of screws, I'm very long. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me around, I've got to find. I'm not a man, I think I am at home. I know, no, no. I'm a Rocket Man. A Rocket Man. I'm burning out of screws, I'm very long. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. I think there's gonna be a long, long time Goodbye Norma King, though I never knew it all You had the grace to hold yourself while those around you crawl They crawl out of the woodwork and they whisper to the rain They set you on a treadmill and they made you change your name And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in And I would've liked you known you but I was just a key The time we burned out long before the legend made The lonely place is tough, the turf is rolling Never ever played Hollywood created a superstar and fame was the price of me Even when you died for the price to hide in you all the papers had to say And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in And I wouldn't like to know you but I was just a key Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind The only way to the rain stood in the wind And it seems to me you lived your life like a candle in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind Never knowing who to claim to when the rain stood in the wind É isso aí pessoal, espero que vocês estejam gostando dessa live Comenta aí no Youtube o que vocês estão achando Escreve aí, pede uma música que vocês querem ouvir E por enquanto eu vou chamar a Flavinha de novo Pra apresentar um pouquinho mais dos nossos apoiadores Que fizeram tudo isso aqui acontecer Sem eles, isso aqui não estaria aqui dessa forma pra vocês Rafa, Rafa, quantas emoções aqui do seu lado, hein? Que demais, que demais Vamos continuar aqui agradecendo aos nossos apoiadores dessa live maravilhosa Cover Elton John com Rafael Dentini Que está arrasando nessa noite super especial E nós queremos agradecer a Prodilac Que atua no comércio atacadista de instrumentos e materiais Para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Também atua no comércio de artigos médicos e ortopédicos O telefone, anota aí 011 São Paulo 4066 1030 Anotou? Muito bom, né? A Stein Music está no mercado há mais de 20 anos E está também em mais de 40 países Se destacando no cenário musical e do áudio Com suportes diferenciados com engenharia e tecnologia própria São suportes versáteis e de fácil montagem Tenho orgulho de ser considerado pelos profissionais e consumidores Como uma das melhores empresas do mundo no seu ramo E utilizando tecnologia 100% própria Quer conhecer? Entra já no site www.stainmusic.com.br E agora vamos falar da Oneal Audio Que tem uma linha composta por mais de 160 itens Que vão de caixas acústicas, amplificadores, mesas de som Caixas multiuso, processadores e acessórios de áudio Caracterizando a maior variedade em produtos de áudio profissionais Produzidos no Brasil O site, conhece lá, www.oneal.com.br E agora vamos falar da Xtreme Que é uma empresa com mais de 10 anos de estrada Sendo a primeira fabricante brasileira de fones de retorno in-ear E é também a pioneira nas versões de in-ear personalizáveis Olha só, a Xtreme, aliás, ela tem uma tecnologia sensacional Com processo produtivo, artesanal e minucioso Ela possui também uma consultoria personalizada No pré e no pós-venda E tem também uma dedicada assistência técnica nacional O site é só acessar www.extremears.com.br Mas Rafa, que demais Essa que você vai cantar agora Ela fez mais sucesso aqui no Brasil Do que em outros países E agora eu quero saber se isso é verdade, verdade Rafa? É verdade Essa música foi uma das primeiras composições do Elton John Tem duas versões diferentes, inclusive pra mesma música E ela é mais famosa aqui do que em outros países E ela toca praticamente só aqui, quando vem pra cá Espero que vocês gostem também Bora ouvir Elton John cover com Rafael Dentini Turn me loose Turn me loose Turn me high Let me fly To this time Over green fields Trees in my hunting Loves and forest fountains Home along the lanes of this highway For this dark and lonely room The desert shadow passed away And my eyes are mirroring Of the world outside Thinking of the ways That the wind can turn the tide And these shadows turn from purple into gray For just the skyline preaching Dreaming at the open waiting for the day He casts around his wings And flies away again Fly away The skyline preaching fly Towards the dreams left so very far behind Fly away The skyline preaching fly Towards the dreams you left so very far behind Let me wake up in the morning To this night I knew my head To laugh and cry To live and die In the brightness of my day I want to hear the feeling of Because of this damn church is saying But most of all please bring me frown This lake and night of rain And open out the schemes towards the sun For just this time I'm huge and dreaming of the open waiting for the day He can't spread his wings He can't spread his wings And fly away again Fly away Fly away The skyline preaching fly Towards the dreams you left so very far behind Fly away Fly away The skyline preaching fly Towards the dreams you left so very, so very far behind Fly away Se inscreva no canal. 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 E aí é é E aí 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 Muito obrigado, pessoal. E aí Essa música é muito divertida. Eu quero ver todo mundo aí cantando comigo, por mais que eu não consigo ouvir. Vocês podem interagir no chat. Música Música É simples Lá, 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 lá Duas letras Lá, 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 lá The days went by and rocked us down This is when I left us for some fun, yeah Long night sky and body rocked in the street Dreaming I will shed my old blue jeans But I never do the truth with God Burning up to the time I die Learning fast as the weeks ran past We really thought the truth with God Rocked us, yeah But I love you, it's something shocking When you think the sky keeps going I never knew me about a time And I guess I'll never win All of the moment, those shining lights As soon as you were happy, just a spider From the rock you were out of the sky I am, I am, I am, I am La, 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 la La, 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 la La, 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 la I remember when rock was young Me and Susie had so much fun More than hands and skip me style And I know you're shiny and I'll play some out But the biggest kick I ever got Burning up to the crocodile While the older kids are rocking around and crying We really have been about to be the crocodile Rocking around Get out right here and stop and stop You wait and breathe, you just can't keep still I never knew me about a time I never know when rock was young All of the moment, those grinding lights Because you never know what you got And you're out of the sky That's what you got And you're out of the sky I am, I am, I am La, 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 la Lalalala... Nos chate todo mundo! Lalalala... Mais uma vez! Lalalala... Oh, yeah! Lalalala... Oh, yeah! Lalalala... Oh, lalalala... Oh, yeah! Valeu, pessoal! Valeu aí por escrever os Lalalala no chat. Tenho certeza que foi muito bonito. E agora, a gente tá quase chegando ao fim da nossa live. Porque, afinal, tudo que é bom passa rápido. Parece que passou em dez minutos. Mas ainda tem alguns apoiadores que a gente quer chamar aqui. Que também foram muito importantes. Então, a Flavinha pode chegar aqui de novo pra apresentar mais alguns apoiadores. E a gente vai voltar pro nosso grande finale. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí, compartilhem. E eu tenho uma notícia muito legal. Essa live aqui, na verdade, é um pré-show. É um pré-show porque a grande estreia vai ser no Teatro Bradesco, dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Os links estão na nossa página do Facebook, do Instagram, no nosso site, eltoncover.com.br. Então, entrem lá. Comprem, comprem, porque os ingressos já estão sendo vendidos. Então, eu quero ver todo mundo lá, pessoalmente, nessa grande estreia ao vivo, vendo todos vocês. E, Flavinha, pode vir pra cá anunciar nossos últimos apoiadores. E logo mais a gente volta com a saideira. Rafa, Rafa, quantas emoções, hein? Muitas, muitas. Muito bom estar aqui com você. E agora é a vez da Sonotec. Uma importadora de instrumentos responsáveis por trazer ao Brasil instrumentos de corda, percussão e acessórios de grandes marcas que estão em mais de 50% dos países artísticos do nosso país. O seu compromisso é trazer para o público brasileiro o que há de melhor no mercado mundial. O site é só acessar www.sonotec.com.br. E agora chegando a vez da Datalink, mais um parceiro aqui. Uma grande empresa brasileira que existe desde 1993 e que traz consigo toda excelência em cabos e conexões. Seus produtos atendem as áreas de sonorização de vídeo, telecomunicações, automotivos, agronegócio para energia solar, automação industrial. Enfim, realmente aqui você encontra cabos com excelência. O site www.afdatalink.com.br. E agora está chegando, gente, esse aqui que eu já estou virando fã, viu? Zero peso. Dá um clique aqui, dá um close aqui no zero peso. Esse suplemento alimentar, 100% natural, a base de vitaminas. Ele é rico em nutrientes essenciais para o emagrecimento saudável. Quem está atento aí, olha só, ele não oferece riscos de efeitos colaterais justamente por ser 100% natural. Ele inibe o apetite te dando uma sensação de bem-estar. Saciando aí a sua fome, ele tira a vontade de você comer doces, te dá energia, disposição e ajuda a perder medidas. Tudo isso faz com que a sua autoestima fique em dia. Não é verdade? Ficou interessado? Acesse o site lá, olha, ou entra pelo Instagram, life.fitcap. O telefone, vocês também podem acompanhar lá pelo Instagram, olha. É o 011-93947-7652. Rafa, isso daqui é poderoso, viu? Eu vou tomar alguns, está precisando. A gente adora comer um pouquinho de doce, então ele segura um pouquinho. Esse aqui já é meu, viu produção? E é isso mesmo. Agora vamos falar da Auto Nobre, com 28 anos já no mercado, automobilístico, oferecendo aos seus clientes sempre o que há de melhor em veículos novos, seminovos e blindados. Eles já estão no bairro do Campo Belo, aqui em São Paulo, à disposição para te atender. E agora vamos falar dessa gominha? Essa gominha aqui, a Flavinha já consome há bastante tempo. Eu estou falando da Built Candy, que é uma delícia, viu? Ela é uma delícia, é uma balinha de goma. Ela tem, ó, apenas uma grama de colágeno. Isso quer dizer que se você consumir três balinhas por dia, você vai reduzir a flacidez em até 31% e as rugas em até 14%. Ela proporciona resultados reais e eficazes em até 60 dias. Ela fortalece as unhas, o cabelo, articulações, ossos, músculos, tudo de uma vez só, viu? De uma forma prática e super divertida. E ela é a única com comprovação de eficácia internacional. A Built Candy, ela possui apenas cinco calorias. Tem noção disso, gente? Ela não tem açúcar, não tem glúten, não tem lactose. E é por isso que ela é ideal para quem está fazendo dieta. E matar aquela fominha, pensou? Já inibe, sabe? Você sentiu aquela fominha no final do dia? Que tal comer uma gominha deliciosa e saudável? Hum, essa cápsula aqui, muito gostosa. Afinal, eu acho que vou até abrir agora aqui, viu, Rafa? A minha gominha, porque o pessoal não está acreditando. Olha, gente. Essa gominha é uma gominha mesmo. Olha isso, Rafa. Você quer uma também? Experimenta. Pega aqui, ó. Pega uma para você. Pegou já? Pode pegar. Pega. Ele ficou com vontade, gente. Ele ficou com vontade. Devolve aqui. Parece aquelas balinhas de goma. Parece aquelas balinhas, né? Ó. Dá um close aqui, meu câmera. Olha isso. Uma balinha de goma. Ó. Hum, uma delícia. Essa daqui, ó. É a terceira do dia. Deixa ela aqui guardadinha. E, ó. Ficou interessado nessa cápsula de colágeno. Vocês têm que, ó, aproveitar, porque hoje nós estamos com uma promoção incrível, não é? Vamos lá? Qual a promoção, produção? Tem promoção aí? Tem? Cadê? Tem 25% de desconto? Ah, não acredito. De R$197,00 por apenas, ó. Doze vezes de R$17,48. Quero dizer que você vai pagar só R$167,90. Maravilhoso, né? Então, aproveita para você adquirir agora as balinhas da Beauty Candy. Demais, né, Rafa? Muito bom. Com ela aqui, ó. Só que se deixar, eu como ela o potinho todinho. Delícia, né? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos falar mais um? Tem mais um. Você sabe que nós estamos muito felizes porque essa live teve muitos parceiros, né? E é graças aos nossos parceiros que essa live, ela está acontecendo. E o diretor já está falando aqui no meu ponto que tem mais um muito bom. É o grupo Inovar Saúde. É uma fabricante de produtos hospitalares e de proteção individual para todos no Brasil. Confiança é um requisito fundamental para quem oferece produtos destinados à área de saúde, viu? E agora está chegando aquelas delícias. A gente falou que isso aqui inibe, né? Mas você sabe que eu sou uma formiguinha para comer doce. Você também gosta, Rafa? Eu adoro. E eu quero saber aqui, quem está fazendo aniversário nessa semana? Tem alguém aí fazendo aniversário? Hoje? Vai fazer essa semana? Tem? Fez ontem? A gente foi cantar um parabéns. Olha, gente. Quem conhece a Flavinha Cheirosa, já sabe, né? A Flavinha adora fazer aí as propagandas da Sodier Doces. Rafa, você gosta de Sodier? Eu adoro Sodier. Tem aquele bolo de abacaxi. Bolo de abacaxi com coco. Qual mais? Cara, toda festa de aniversário da minha família tem Sodier. Por você, cada dia você pede um bolo lá pelo aplicativo. Mas o de abacaxi é unânime. O de abacaxi? É. Tradução, traz esse bolo aqui, porque esse daqui eu vou apreciar. A banda já está de olho, né banda? Olha, mas está aí o bolo. Meu Deus. Põe aqui, ó. Meu Deus. Gente, quem quer o bolo? Você acha que depois da live a gente não vai comer esse bolo? Meu Deus do céu. Olha que delícia. E, ó. E, ó. Tem pros dois gostos, ó. Tem o bolo de chocolate e o bolo branco aqui, ó. Tá vendo? Que delícia. E vai ficar aqui na minha frente, assim. Lembrando, gente, que a Sodier tem mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil. E, além do mais, também tem duas lojas fora, em Orlando, na Flórida. Você já foi pra Orlando, Rafa? Já. Você conhece a Sodier de lá? Conheço. Já foi lá? Já fui. Quero mandar um abraço pra franqueada lá da Sodier. Se precisar, eu vou de novo lá. Não tem problema, não. A gente podia combinar um dia, né? A gente ir lá visitar juntos. Se precisar, amanhã a gente está disponível. A gente já vai passear lá na Disney, né? Já. Ai, que saudade demais. Foi a minha última viagem. Pessoal, atualmente a Sodier, ela é considerada a maior franquia especializada em bolos artesanais do país. E, ó. É capaz de conquistar a todos pelos paladares. E, ó. Tem mais de 100 sabores de bolos com preço muito acessível. E, ó. E, além dos bolos, tem a linha Zero Açúcar, que eu adoro. Os bolos caseiros. Os salgados da Sodier Salgados. O Kit Festa, que é sensacional. As balinhas de coco. É tanta coisa gostosa que tem na Sodier. Ficou curioso? Entra no site Sodierdoces.com.br. Tem o aplicativo deles também. Eu tenho certeza que tem uma franquia aí pertinho da sua casa. E, ó. Tem o famoso iFood. Tá com preguiça de ir lá na loja? Pede pelo aplicativo. Mas, ô, ô, Rafa. Acho que eu vou levar esse bolinho pra lá. Porque o diretor tá falando aqui no meu ponto. Eu vou ficar tocando dando água na boca. Que a live tá muito sucesso. O pessoal quer bis. Eu vou tocar mais um. A gente quer ouvir você. Ô, banda. Eu vou guardar um pedacinho pra vocês, tá? Combinado? Ali, o pessoal tá todo mundo de olho no bolo da Sodier. Enquanto isso, a Flavinha vai ali. E ele vai cantar e encantar pra todos vocês. Continuem com ele. Rafael Dentini. Cover Elton John. Você pediu, ó. Agora, ó. Bora arrasar, Rafa. Valeu, gente. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigada, gente. Obrigado a todos que ficaram até aqui com a gente. Eu queria fazer de novo o convite pra vocês estarem com a gente lá no Teatro Bradesco, dia 25 de novembro. Vai ser um show bem grande, com outros vários sucessos. E espero contar com vocês. Os ingressos estão lá na eltoncover.com.br barra show. E também no nosso Instagram, arroba eltonjohncover, no nosso Facebook. Enfim, entrem lá e escrevam depois pra mim o que vocês acharam da live. E vamos compartilhando. E essa próxima música é uma música que não pode faltar nos shows do Elton John. E foi onde tudo começou pra ele. E essa é uma música muito especial pra mim. E essa música também é pra vocês. É um pouco engraçado, esse feeling inside. E se você gostar, eu não tenho muito dinheiro, mas se eu achar, eu não tenho muito dinheiro. But then again, oh, or a man Who makes potions in the night Travel and show up No, it's not much, but it's the best I can do My gift is my song, then This one's for you And you can tell everybody This is your song It may be quite simple, but Now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind That I put down in words How wonderful life is While you're in the woods I sat on the roof And picked up the marks With a few of the first things Well, they got me quite strong But this song has been quite high While I wrote this song It's for people like you That You better turn on So excuse me, forget it But these things I do I forgot I forgot Were you in the green Are you in the blue And you can tell every thought I knew, this is a song It may be possible, but now that it's done I hope you found mine, I hope you found mine That I feel falling worse How a wonderful life is while you're in the world I hope you found mine, I hope you found mine That I feel falling worse How a wonderful life is while you're in the world How a wonderful life is while you're in the world How a wonderful life is while you're in the world Até mais! The next day I hope you found my life How a beautiful life is About the creativity and煮 Obrigado.